Abertura Olha a música Para não serem reconhecidos, né? Olhando a espreita Mas e na vida real? Como será a rotina de um detetive particular? Quem será que contrata esse tipo de serviço? São os pais espionando os filhos? As melhores das intenções, né? As mulheres que querem saber sobre seus companheiros Ou os homens que são preocupados com as mulheres? Ele é detetive particular há alguns anos já Quantos anos, Marcondes? Bom dia Tudo bem, bom dia Seja bem-vindo, fique à vontade Quantos anos já de trabalho, profissão? Vai para 16 anos 16 anos? 16 anos E quem é que contrata mais o detetive nos dias de hoje? De 100% dos meus casos, 10% é empresarial O patrão mandando investigar os funcionários Falta de mercadoria e tal Investigando até mesmo o sócio, né? Mais 10% Os pais mandando investigar os filhos Minha filha tem 15 anos, está namorando um garotinho de 21 Tem que ficar de olho, né? Não é? É complicado Mais 10% é esposa mandando investigar o marido O companheiro, o noivo, o namorado E 70%